e para de gastar mais as suas compras online e instala o btec pague menos é uma extensão para o Google Chrome Firefox e Opera que te ajuda a encontrar os melhores preços além de ter testador de cupom automático e diversos outros recursos o link tá na descrição e fala galera tudo beleza Becker aqui no seu canal de tecnologia e hoje nós estamos com a presença especial do Gisele Taveira tudo bem tranquilo seja bem-vindo aí obrigado obrigado gente eu acho que você já conhece obviamente o canal do Gisele mas quem não conhece eu vou deixar o link aqui na descrição ele fala de celular pra caramba tem vídeo todo dia sim tô tentando manter aí diariamente o cara tá um monstro velho ele tá um dos youtubers que mais cresce aqui no Brasil Tec então parabéns obrigado tá arrebentando velho e o conteúdo dele é muito legal tá bom então links aqui na descrição e a segunda parte desse papo vai tá lá no canal dele também então passa lá para poder ver que a gente falou de celulares intermediários né se eles dão conta no dia a dia tá bem legal para a galera fica com essa dúvida aí né será que eu tenho que comprar um top de linha né para me satisfazer sim tem isso a gente bateu esse papo lá aproveita que tá legal e hoje a gente vai falar aqui aproveitando a presença do Gisele a gente vai bater um papo sobre celulares da Xiaomi né que você fala muito sobre o celular da Xiaomi também Gisele mande pra caramba é e o porquê que ele foi tão querido aqui no Brasil né porque era uma marca que ninguém nunca tinha ouvido falar isso explodiu né de repente é pau negócio a marca veio oficialmente aqui para o Brasil a representar pela ADL vem uma primeira vez de forma oficial ela mesmo que não deu muito certo só trouxe celularzinho de entrada é aí não vai né era difícil aquele celular mas desde aquela época desde os primórdios é que a gente começou o canal a gente já se interessava pela marca né muita gente nunca tinha ouvido falar e hoje já conhece mais a gente que trabalhava com isso que trabalha com isso até hoje a gente já tinha ali aquele consegue filtrar mais ou menos aquela aqueles aparelhos com configurações interessantes pelo preço que realmente compensa né no tempo era mais importação e tal mas a gente já via que a Xiaomi tinha um diferencial bem legal que era uma qualidade interessante pelo preço bem acessível né do benefício bem bom né diferente de outras marcas que tinha assim configurações muito grandes a não sei quanto giga de RAM e tal mas a gente via que aparelho não tem uma construção muito legal né faltava alguma coisinha ali né e que na Xiaomi a gente encontrava essa essa coisinha né esse custo-benefício assim tanto a construção como as escolhas das câmeras é uma marca que foi evoluindo muito nos últimos tempos aí a galera que segue mais tecnologia quem pesquisa muito sobre celulares a gente acaba percebendo isso é quem pesquisa muito acaba conhecendo a marca porque tá procurando questão de custo-benefício e a gente sabe que os modelos importados né que são vendidos aqui no Brasil eles o preço realmente é muito mais competitivo muito demais né quando você coloca esse preço com as coisas que celular entrega aí fica bem difícil de você competir muitas vezes com o celular nacional tem seus concorrentes né ele tem seus concorrentes hoje em dia tá mais tá tá equalizando um pouco né eu até gostei disso cara eu gostei porque a Samsung tava com uma mania de lançar um aparelho intermediáriozinho ali era um preço absurdo o j8 não sei se você lembra mas o o j8 se não me engano foi lançado por mil e oitocentos reais com aquelas configurações base sem lógica aí parece que ela sentiu o baque que que acontece lançou a linha a a linha m essa nova linha a linha melhorada um aparelho são aparelhos com configurações bem interessantes com preço realmente competitivo debate e depois cai né o preço fica mais comprar ainda fica ainda mais competitivo mas eu acho que a chama é uma das culpadas de estar acontecendo isso é muito positivo para os clientes para nós consumidor o cara é o que a gente sempre fala no vídeo quanto mais opção que muita gente ficar brigando né essa marca eu nunca vi na vida dessa é uma porcaria mas quanto mais marca chegar no mercado melhor porque esse é uma das outras empresas a terem brigar e aí eles vão tentar entregar mais pelo preço melhor concorrência faz isso então não adianta você querer destruir uma marca é bom que tentou essa pontuação mais quanto mais melhor porque com certeza tem gente por exemplo que às vezes tinha Apple né se ela tinha Apple ou tinha Samsung e quando eu vou falar da chama talvez apesar puto nunca vou comprar uma marca dessa no celular e hoje em dia tem e provavelmente tá super satisfeito e feliz de que tem essa marca nova assim como o chame chegou a rau e as marcas asiáticas estão vindo para mim muita coisa e uma coisa que você falou que é interessante aqui ela empurrou a Samsung a Motorola tá lançando bastante celular é tem o Motorola aqui o G8 Plus o preço não chega tão agressivo mas em ligeirinho ele começa começa a baixar e isso empurra as marcas a lançar mais produtos também porque a gente tava discutindo isso lembra que a a Xiaomi ela tá lançando muito muito celular demais mas eu não fiz para a gente conseguir acompanhar é muita configuração em 999 se m9 light é 9T m9T Pro por aí tem Redmi Note 8 Pro e vai embora então as as marcas estão percebendo que se elas também não acompanhar esse ritmo a para trás como aconteceu com Nokia como aconteceu em algumas outras marcas que era eu era fã demais da Nokia por exemplo eles cara não quiseram como ali aderir a esse novo sistema né tanto sistema operacional quanto essa talvez a a a frequência de lançamentos entre outras coisas e foi embora atrás cara não vai tem que ser tem que tá ligado então isso acabou ajudando também acho que o mercado empurrar um pouco mais as pessoas começaram a perceber que a quem acompanha a tecnologia há um bom tempo já percebeu que a Xiaomi tinha um bom custo benefício sim hoje em dia você acha que continua assim você acha que a Xiaomi continua sendo essa coisa muito melhor que as outras marcas em termos de preço versus o que a entrega se você considerar as marketplace a galera que importa e traz para vender aqui no Brasil é difícil alguém bater com o preço né cara eles entregam redmi note 8 aqui por exemplo eles entregam a configuração que alguém algum outro modelo para bater ele vai ter que custar quanto mil e setecentos mil e oitocentos reais talvez mais até talvez até sem dois e duzentos embora dependendo e lógico você considerar comprar ele na loja oficial da xiaomi com nota fiscal entre outras coisas beleza aí talvez ele os outros concorrentes batem de pau a pau com ele começa a ficar mais próximo né mas por exemplo que a gente estava conversando o um exemplo real aqui do redmi note 8 e o moto g8 plus que a gente tem aqui o outro plano está um ótimo aparelho sim bonitinho algumas pessoas eu vi reclamando que pô 2019 finalzinho já poderia ter vindo um aparelho com 128gb de armazenamento interno sim o redmi note 8 tem versão com 128 versão e ele não tem as câmeras né a mais sim pois é as câmeras tem a possibilidade de uma câmera principal de 48 megapixels wide uma câmera ultra-wide a macro a macro um sensor de foto que ela é cropa do sensor principal de visual mas tem um 2x ali também é né tem uma função que tá no aplicativo de câmera que dá aproximar o macro que você consegue tirar fotos de pertinho bem pequenininho o moto g8 plus deixa um pouco a desenhar ele ele tem uma ele tem um sensor principal de conectores megapixels que é uma câmera boa muito boa outra de 16 que é uma outra wide mas ela só serve para filmagem é ele a Motorola tá a gente tá até falando muito que você filma com o aparelho em pé e o vídeo sai deitado é uma característica interessante para quem quer gravar ali e tal um esporte radical alguma coisa sim mas é bem específico é muito específico e a questão da bateria 4.000 miliamperes melhorou a tá com um som estéreo melhor vai então assim tá um celular bem acertado mas quando você coloca a diferença de preço 1800 para mil tá quanto um redmi note 8 agora um e 100 é por aí 1.200 não vem chegando a gente tá falando 700 reais mais ou menos diferença muito grande para um aparelho que é tão bom quanto em termos de desempenho e tem mais câmera e tem mais opção e flexibilidade de câmera e a construção dele a gente tem um vai isso aqui não é vidro é vidro é um Gorilla Glass é um vidro com plástico embaixo né é mas ela ele tem uma construção muito boa daí você olha e você fala pô cara difícil você bater isso né pronto até um uma coisa interessante aqui é que por exemplo quem vai ter preço parecido com o redmi no com na verdade o moto g8 plus é esse aqui que diminui 8 pro que aí mas aí outra história né aí o bicho pega né não só pela câmera de 64 megapixels mas o processador velho que é um midiatek que a galera falar não presta mas que veio o g90t é um processador que veio aí para mim então bate com a linha 730 eu acho eu acho que esse processador cara ele vai ver para meio que reerguer aí a mídia tem que ter sim ela pessoa voltar para game né é um é um celular focado em games também tanto que o g o g é de game né é de 90 até de game então assim é uma coisa que daí você quando você equipara o preço é difícil de competir ainda com o celular da xiaomi claro que a gente falar de uma loja vendida oficialmente pela chave aí aí o preço já se equipara um pouco mais ainda assim eu vejo que ele acaba batendo vantagem por causa das câmeras etc e tem algumas características e a xiaomi eu acho que um dos motivos dela ter bombado assim foi justamente sempre entregar mais se você não olhar para preço mas olhar para aparelhos é que teriam digamos configurações parecidas e o xiaomi ela sempre coloca uma coisinha mais quase sempre quase consegue apertar um negócio ali que você fala realmente tem mais que o que o outro é sim sim aquela coisinha aquela diferença aquelas outras marcas é chinesas por exemplo que botava muito giga de ram e muito armazenamento interno que na maioria das vezes ela utiliza produtos de segunda linha a xiaomi geralmente não faz isso por exemplo ela lança sempre lança é aparelhos com processador qualcomm que é um diferencial isso quando você olha apesar da desse processador do 8 pro melhor ser um media tech e ser muito bom a gente tá elogiando ele que é um processo realmente muito novo até então as marcas utilizava media tech pelo custo é muito muito mais barato que qualcomm e a xiaomi meio que quase sempre lançava com qualcomm isso é um diferencial legal e talvez esquenta menos gasta gasta menos bateria poderá é mais otimizado para quase tudo no android que tudo que é feito no android a maioria das coisas é feito otimizado para os processadores da qual é exatamente quando você puxa o vídeo até que ele vai funcionar mas às vezes não com a mesma efetividade tem que ter um trabalho um pouco maior às vezes né que o qual então são esses pontos que tal que talvez não que com certeza fez com que achar um me crescer essa potência a quarta maior fabricante de smartphones ela já passou a época algumas vezes lembra já teve teve vez que a que a xiaomi ela tá sempre ali né é por aí a xiaomi samsung samsung é motorola são sempre brigando ali entre elas mas quem iria dizer que uma empresa de celular chinesa iria ser uma das maiores fabricantes lá do mundo né que até então as pessoas têm muito preconceito né que teve eleito por exemplo minote 10 teve eleito a melhor câmera do mundo né tá certo que é meio discutível isso né não dá para tomar que ele 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 conta uns pontos por número de câmera por umas coisas que são meio aleatórias não dá para levar 100 por cento ao pedaço que eles falam foi eleito melhor que do iphone né mas querendo ou não para ele ter tido uma pontuação muito alta sim é que é bom né quer dizer que não é ruim exatamente que é ruim você já descarta essa possibilidade que por falar nisso menor o menos a metade do preço né dos concorrentes tem um minote 10 é um aparelho que a galera já tá pedindo muito sim vai lá eu vou trazer o canal e o gcl também vai trazer então trazer o mais rápido possível exatamente a gente bateu o nome dele aqui com certeza vai ter um mundo comentário aí e vocês não vão trazer não cadê o celular mas assim que ele chegaram aqui no brasil já vai trazer mas assim quando a gente olha isso a gente percebe que o minote 10 11 bem legal é um celular que custa metade do preço ele tá na faixa de seus 400 e pouco quase 500 dólares é e tá disputando com os celulares que custam 999 dólares mil dólares é um dobro e você tem uma qualidade de câmera que não seja igual mas que seja semelhante foi considerado pela dex world mark melhor porque ele tem mais lente tem são vários aspectos diferentes é mas ainda assim uma vez que chama muita atenção né imagina com a quantidade de câmeras que ele tem sim é um negócio maluco e outra coisa 108 megapixels é a primeira do mundo em conjunto com até interessante isso já a Samsung trabalhando o chão é fazendo para desenvolver um sensor de câmera e que é o de 108 de 64 né por aí você vê que a xiaomi não brinca em serviço velho eles estão ali sempre inovando e buscando parceiros até a própria concorrente é estranho isso e a e é engraçado que assim a gente não tá puxando o saco da empresa lógico tá ela tem os problemas dela como qualquer outra marca mas é que a gente tinha marcas caras muito fortes no mercado sedimentadas e de repente elas começaram a surgir e ela e achava muito querido para os brasileiros então existem os motivos que são muito claros custo-benefício boas câmeras um preço bom um uma construção legal uma bateria boa isso é realmente não é à toa que a galera tão maluca por chama aqui no Brasil mas é como o becker disse não ela não é perfeita nenhum fabricante é perfeito nenhum modelo de smartphone é perfeito todos vão ter um ponto fraco ali eles para lançar um aparelho muito barato você faz concessões eles tem que optar ali pô vamos deixar isso aqui não para a gente não é tão importante nesse modelo então vamos economizar aqui não tem um ip68 lógico não tem um som certificado com a tecnologia adobe não tem nada muito assim sempre tem você tem que ter em mente isso cara você tá pagando menos você vai ter alguns recursos a mais mas vai alguma coisa ali infelizmente a xiaomi ela é mestre em eu acho que a asus faz isso muito bem também fazer trade off então vocês vão falar assim pô eu vou sacrificar isso aqui para colocar isso que as pessoas veem mais valor tá ligado então tipo assim eu não vou colocar uma certificação IPM8 eu não vou colocar um som um falantezinho com muita qualidade de áudio vou colocar um que tá ok mas em compensação eu coloco quatro câmeras eu coloco uma tela que tá boa eu coloco uma bateria que o pessoal gosta e aí esses trade off são sempre muito bem feitos né é uma estratégia da empresa que tá dando certo tá dando muito certo então galera é isso eu acho que coloque seus comentários aqui o que que vocês acham né se realmente porque que a xiaomi se você é um cara que já teve uma pessoa que já teve xiaomi comenta aí o que que na marca mais te interessou quando você viu os aparelhos que levou o cara escolher exatamente foi o preço você ficou muito desconfiado para gente entender também na parte do público sim é interessante esse feedback né vocês acham exatamente e passem lá no canal de Israel também porque tem a outra parte do bate-papo e também tem muito vídeo de xiaomi para quem quer também conhecer é isso aí cara valeu galera valeu até a próxima valeu obrigado valeu Gisele falou abraço vamos